Olá pessoal, o último dia de viagem aqui em Paris pessoal, é o seguinte, a gente já deixou as malas feitas no hotel, já está tudo pronto lá para a viagem, a gente vai fazer o check out daqui a uma hora mais ou menos, agora a gente vai dar uma passada ali num mercadinho, vai comprar algumas bobagens para levar lá para o Rio Grande do Sul e depois a gente vai dar uma passeada de tarde, a gente ainda ficou de ver o Palais Garnier, que é o L'Operrat, a casa de ópera aqui de Paris, estava fechado no dia que a gente foi, estava fechado, vamos ver se a gente conseguir pegar aberto, ficou a única coisa pendente da viagem que a gente quer conhecer ainda, e aí depois no final da tarde a gente vai para o aeroporto e tchau Paris, tchau França, mas ainda vamos seguir passeando aqui nesse último dia, vamos lá galera. Ó, a gente deu uma passada no supermercado, aqui a gente está no Monoprix, aí tem alguns sabores aqui diferentes ó, de Pringles, mostra aí o que a gente está pegando aí. A gente escolheu o sabor de clássico páprica, de chicken, chicken masala e de cebola e queijo. É, umas coisas diferentes né. E aí eu peguei já o shampoo da Vichy e peguei, La Roche Possei, está bem barato o hidratante facial. Está 8 e pouco no Brasil, é tipo muito mais 100 reais. Mas temos aqui, olha aqui ó, esses amendoinzinhos, pistache, bico, olha isso aqui ó, está gostoso né. O pistache está 2,99, os Pringles estão 2,29 por aí, aqui ó, umas coisinhas bem diferentes né. Ó, aqui também, tudo umas mini pizzeta tomate e orégano. Aqui, mini focaccias. Vai dizendo o preço da galera. Aqui, 2,49, 4,99. Salgadinhos diferentes aqui também. Olha que tem de queijo golda, 99 centavos. Queijo golda. Olha aí. Interessante. Uhum, 99 centavos. Olha esse giro com essas carinhas felizes. 1,79. Tem cara de ser ruim, mas. Monster Munch. Ó galera, aqui do chocolate Lint, ó, dessa linha Creation, levando 3, não, levando 2 ganha um de graça, ó. Tem creme brulé, tem nougat, tem menta, tem um monte de sabor diferente. Ó, a gente acabou de chegar do mercadinho, aí a gente comprou algumas coisas, já vamos colocar direto na mala de mão pra levar pro aeroporto, ó. Então tá aqui, ó, os Pringles que a gente comprou, de queijo, cebola, páprica. Aqui, ó. Essa aqui é Rice Fusion, Indian Chicken Tikka Masala. Aqui a gente tinha comprado outros dias, já, uns cookies. Tem mais balinhas aqui, ó, Surfies, essas são balinhas cítricas. Uns chocolates aqui da Lint, ó, deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Papotão de chocolate. Ups, aqui tem mais. Aqui tem mais chocolates da Lint, ó. Ups, aqui tem um pouquinho a mais. Aqui. Isso é bom de dar de presente, de levar pra pessoa comer, também é bom. Ai. E mais aqui, ó. Ó, tem salgadinho aqui de 4 queijos e cebola, uma cara ótima esse aqui. Esse é da Mark Spencer. Rose Beef e Onion. Aqui, ó, Rose Beef and Onion, também da Mark Spencer. Sour Cream e cebola roxa. Ó, aí, tem uma cara boa, hein. Ó, legal. E tem esse outro aqui que a gente já provou que é maravilhoso. A gente jantou na volta da Disney, eu acho. Ah, de cheddar maturado e cebola roxa, né. Uhum. Red Onion. Legal. É isso, né. Deu uma mala só de comidinhas. Tá bom, né. Tá ótimo. Olha, a gente resolveu almoçar antes de ir pro L'Operrat, né. Já tá na hora, acho que já é quase uma da tarde, né. É. E aí, a gente resolveu pegar um formule aqui, que é algo bem comum aqui nos restaurantes da França. A pessoa paga um preço, aí um pacote vem entrada, a escolha, né. Prato principal também é a escolha e sobremesa o que a pessoa escolher ali do menu. Eu escolhi de entrada a sopa de cebola, prato principal não tava no menu, mas eu pedi e ele vai fazer, que é uma massa com queijo e de sobremesa um creme bovolet. Aliás, o dono, ele é bem simpático aqui, né. A Gabi perguntou se tinha um espaguete com queijo. Ele disse, ah, eu posso adaptar o cardápio todo aqui. Aí ele vai botar uns queijos especiais no espaguete dela e tudo. E aí, pra mim, eu pedi também de entrada a sopa de cebola aqui, que é algo que a gente queria provar em Paris e não tinha provado ainda. Aí eu pedi um bife porcunhone, que é um bife com molho de vinho e tal, que parece bem gostoso também. E de sobremesa um creme brulet, né. É, da outra vez a gente veio comer o fondue aqui, tava maravilhoso. Por isso que eu quis a massa com queijo, né, que eu já tinha provado os queijos aqui, eu achei fantástico. Aliás, é o único restaurante que a gente repetiu aqui, né, porque era muito gostosa a comida. Vamos ver. Olha aí, ó, chegou a sopa de cebola. A Gabi provando agora, hein. E aí? Hum! Boa? Hum! Bom, é. Pra quem gosta de cebola, né, lembrando isso, eu sou fissurada por cebola. Tem uns pãezinhos aqui meio molhadinhos, ó. Tem uns pãezinhos, Jota. Tem queijo também. Cara boa, né? Bom? Bom. Hum, bom. Vamos provar o mel também aqui, ó. Vamos ver, né? Olha aqui a quantidade de queijo. Tá bonito isso aqui, hein? Olha aqui, chegou meu bife borbunhone com batatinhas, legumes e o da Gabi, ó. Um espaguete, um queijo. Ai, que maravilha. Tudo bem caseiro aqui nesse restaurante, né? Então, experiência bem típica aqui desse lugar aqui em París, né? Aí, espaguete. Vamos nessa, né? Aí, chegamos aqui no L'Operrat, Casa de Ópera de París, ó. Tava fechado até ontem. Olha só, quase que a gente não dá a sorte de conseguir pegar a Casa de Ópera aqui aberta, né? E hoje, pelo que a gente já viu, o pessoal tá lá nas sacadas, tá todo mundo entrando. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer o passeio que a gente queria aqui. Vamos indo lá, então. Mas olha só que sorte. A gente ainda pegou um dia bonito agora, né? Tava chovendo agora há pouco. E agora tá um dia bonito aqui pra passear um pouco nessa região de París também, antes de ir embora, né? Vamos lá, então. Vamos passear um pouquinho no L'Operrat. Galera, atravessa a rua. Um monte de gente tirando foto aqui na frente. Tem uns cafezinhos aqui do lado também, ó. Deve ter muita coisa boa nesse bairro aqui também, né? A gente não conseguiu aproveitar tanto. Teve um dia que a gente veio aqui quando tava fechado. A gente acabou aproveitando um pouquinho as Galerias Lafayette, né? Exato. Então, a gente conheceu as Galerias Lafayette. Vamos lá, então. Vamos atravessar a rua aqui. Socorro. Agora a gente para um pouquinho. Ai. Fiquei sem sinaleiro, então. Tem que contar com a boa vontade da galera. Do pessoal aqui. Olha só que maravilha. Ah, hoje tá legal de passear aqui, viu? Nossa, quando eu vi que tava fechado, aí tinha um cartaz. Voltaremos só na quinta-feira. Aí, pelo menos, é aquela esperança, né? Mas a gente já, de propósito, marcou nosso voo pra mais tarde, justamente pra... Aproveitar um pouquinho mais. É, tentar aproveitar esse último dia e encaixar algum passeio que a gente não conseguiu fazer ou repetir alguma coisa que a gente gostou muito. Então, fechou todas, né? Vamos lá. Vamos entrar no Opera, então. Nossa, era a fila. Todo mundo deixou pra vir hoje também. Vamos enfrentar uma fila aqui, mas a gente vai entrar. Sério, olha esse Palácio Garnier. Caraca, olha isso aqui. Olha esse lugar. Espetacular, hein? Nossa. Demais, hein? Nossa, olha os detalhes do lugar. Nossa, esse lugar aqui é um espetáculo. Realmente. Sensação de lugar mais luxuoso, eu acho que a gente viu aqui, viu? Olha os salões. Olha os salões. Gente, o que é esse lugar? Nossa, olha isso aqui. Vou dar essa volta aqui pra vocês verem. Olha esse salão. Sério. Que loucura. Que coisa mais linda. Olha. Tá competindo pare a pare de conversar. Talvez aqui seja mais lindo ainda. Esses salões dourados aqui. Olha o negócio impressionante. Olha isso aqui, as colunas, o tamanho das colunas. Tudo com entalhas aqui, ó. As pinturas no pé, com a cor toda, né? Olha. Olha, demais, viu? Isso aqui é absolutamente impressionante. As cortinas também douradas, né? Nossa. Olha, um luxo incrível, incrível. Demais, hein? Demais. Nossa, que chique. Cheio de afrescos também lá em cima, ó. Pinturas no teto, ó. Espetáculo, hein? Olha, dá pra dizer que a gente tá fechando Paris com um luxo total aqui, hein? Com um literalmente chefe de ouro. É, né? Nossa, estamos fechando muito bem essa viagem aqui, hein? Nossa, valeu demais a pena. A gente pegou uma fila de uns 40 minutos lá fora, mas não tinha como perder esse lugar aqui, né? Não, não tinha como. É demais. Agora a gente vai chegar na cabine do Fantasma da Ópera. É, pra galera que conhece a história do Fantasma da Ópera, a ópera é passada aqui no Palácio Garnier, aqui no L'Operrat de Paris. E essa aqui, é a 5, essa última aqui que o pessoal tá querendo passar na frente com essa aqui mesmo. Essa aqui, ó, pessoal. Cabine 5. E, ó, aqui a gente tá na sacada aqui do L'Operrat, ó. Ó, aqui é a vista pra rua. Eu fico imaginando quantas pessoas ficavam nessa sacada aqui. Entre o intervalo do espetáculo, o intervalo da ópera. Ver os convidados chegarem. Olha só aqui, beleza. Vou mostrar aqui dentro como é que é. Ó, aqui, ó. Tem várias sacadas dessas, na verdade. São várias. E aqui a gente entra de volta aqui pro segundo andar do L'Opera. E aí? Tô experimentando uma jaqueta. Estamos de novo na Uniclo. Essa eu gostei demais, ó. Eu achei muito bonito. Então bora lá nessa. Yeeey! Show! Ó, galera. Chegamos aqui no aeroporto aqui. Charles de Gaulle já anoiteceu aqui na França, como vocês podem ver aí. E a gente tá indo embora. Acabou a nossa viagem agora. Galera que acompanha aí o vlog, espero que vocês tenham curtido com a gente o tanto quanto a gente curtiu essa viagem também. E fiquem ligados nos vídeos aqui do canal do Bulldog Nerd, que sempre vai ter conteúdo legal pra galera aí. E até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON